Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês sobre o Ozempic, ou semaglutida, né? Uma medicação que vale a pena estar conversando sobre ela, né? Uma medicação que pode se auxiliar aí, principalmente naqueles indivíduos aí que fazem uso de esteroides anabolizantes. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários para que eu possa respondê-los depois. A semaglutida, ou o Ozempic, né, que é o nome comercial, é uma medicação que é um análogo sintético do GLP-1. Essa medicação é responsável por melhorar a liberação de insulina no pâncreas. A insulina é um hormônio essencial para conseguir fazer colocar o açúcar que está dentro dos vasos, dentro da célula. A insulina é o hormônio mais anabólico, muito mais anabólico que a testosterona, por exemplo. Só para você ter uma ideia, quando a pessoa se alimenta, há um aumento da insulina, dependendo da sensibilidade insulínica. Esse açúcar, ele vai ser transportado para virar músculo, no caso, se a gente está falando de massa muscular, né, ou pode virar gordura, né, no corpo, né, quando a sensibilidade insulínica não está tão adequada, ela está com uma sensibilidade baixa. A semaglutida, ela é da mesma família da liraglutida, que a gente tem aí como representantes a victosa, temos também como representante o saxenda e também a tirzepatida. Lembrando que, quando a gente tem a fome, alguns hormônios eles vão subir e outros eles vão cair. Na fome, a gente vai ter um aumento da grelina e vai cair alguns hormônios quando a gente está com muita fome. Exemplos deles, a gente tem a insulina, que cai também, a leptina, o CCK, o GLP-1 e o PYY. A semaglutida, ela vai aumentar os níveis de GLP-1 sintético, isso vai ocasionar uma inibição da fome e vai causar um aumento da quantidade de insulina no organismo. É por isso que a medicação OZP, quando ela foi comercializada, ela foi utilizada para o tratamento de pacientes diabéticos. Ela não foi inicialmente usada para emagrecimento, mas sim é uma medicação que foi usada inicialmente para pacientes diabéticos. Mas se observou-se que esses pacientes, eles tinham um retardo do esvaziamento gástrico, tinha uma sensação de plenitude gástrica maior, esses pacientes começaram a se alimentar com uma menor quantidade. Então, você causa aí um déficit calórico nesses pacientes que fazem uso de semaglutida ou anteriormente a liraglutida, que era a victosa. Apesar de ser vendido sem receita, é uma medicação que exige aí um acompanhamento médico. Gestantes, mulheres que estão amamentando, pacientes que têm problemas hepáticos, problemas pancreáticos, eles não podem usar a semaglutida. Se tiver algum problema tireoideano também, deve-se evitar o uso de semaglutida. Vale a pena aí destacar que, recentemente, a Anvisa liberou o uso da semaglutida para emagrecimento com o nome de um outro remédio, que é o VEGOV. Ele tem a função aí, nesse caso aí, a Anvisa liberou esse composto para emagrecimento, não para o tratamento de diabetes. Com o VEGOV, os pacientes chegaram a perder até 17% da sua massa corporal. Isso é um valor bem expressivo, né? Só para vocês terem uma ideia, numa cirurgia bariátrica, geralmente perde-se próximo de 40% da massa corporal. Então, é alguma coisa muito promissora, né? Se a gente encontrar um medicamento que, às vezes, se usa uma vez por semana, uma injeçãozinha e você conseguir uma perda de massa corporal aí próximo de 20%. Então, é uma coisa bem interessante. Então, por que eu fiz esse vídeo? Vale a pena falar, porque muitas pessoas que me procuram, simplesmente elas estão acima do peso, queriam melhorar a performance, ganhar massa muscular e emagrecer. E a gente tem que ser bem sincero que os esteroides anabolizantes, se ele não for associado a um déficit calórico, ele não vai causar um emagrecimento tão importante, né? A gente precisa, além do esteroide, para preservar a massa muscular, usar alguma coisa que possa ajudar esses indivíduos a ter um déficit calórico. Às vezes, é muito difícil um obeso fazer um déficit calórico. É diferente de uma pessoa magra, né? Que ela se alimenta já adequadamente, ela consegue fazer um déficit calórico de uma forma mais correta, mas para um obeso, um obeso sente muita fome. Então, a leptina desses obesos não funciona adequadamente. Então, vale a pena, às vezes, associar uma medicação aí, que vai aumentar o GLP-1, vai dar uma sensação de saciedade para esse paciente, para esse indivíduo, e esse indivíduo consiga perder peso. As doses iniciais de Ozempic podem ser 0,25mg por semana, ou seja, é só uma injeçãozinha por semana. A dose pode ser aumentada até 0,5mg por semana. Em alguns casos mais severos, você pode até usar 1mg de semaglutida por semana. Os principais efeitos colaterais é enjoo, tontura, vômitos. Em casos mais severos, pode ocorrer, devido aos vômitos de desidratação. Então, tomar cuidado com a dosagem que vai usar. O acompanhamento de um médico para realizar exames nesse paciente é fundamental. A medicação não faz milagre. Assim que você parar a medicação, a tendência do indivíduo é reganhar o peso, como qualquer outra medicação utilizada para emagrecimento. Então, não existe milagre. O milagre é haver uma mudança do estilo de vida, prática de atividades físicas, tanto aeróbica como anaeróbica, a musculação e ter hábitos alimentares no quais colocamos verduras, legumes, frutas como as principais associadas a uma proteína e uma diminuição do carboidrato, trocar por carboidratos que não causam picos glicêmicos. Essas são medidas interessantes para ajudar esses indivíduos no emagrecimento e na manutenção do emagrecimento. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um outro vídeo aqui referente à testosterona, que em alguns casos é fundamental para a preservação de massa muscular nesses indivíduos que estão emagrecendo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.